Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Nils Santos e se é a sua primeira vez aqui no canal, não deixe de se inscrever aqui embaixo, tá bom? Eu te convido também a clicar no sininho pra receber todas as notificações quando eu postar vídeo aqui no YouTube e não esqueçam também de avaliar o vídeo pra mim no final, tá bom? Isso é muito importante, eu fico muito agradecida Me sigam nas redes sociais, eu vou deixar meu Instagram e no bloco de informações, gente, aqui porque eu tava, gente, toda bichada, toda cagada tô aqui, ó, curando de uma Hercules ainda essa mudança de tempo acabou com a minha saúde eu tive até meu cabelo, senti o meu cabelo, minha unha mas graças a Deus eu já tô legal e vim gravar pra vocês, tá bom? Eu recebi alguns comentários de umas meninas, algumas perguntas de que ENE que eu tô usando, como que eu tô fazendo com o Mega pra cuidar do Mega, então eu vim gravar um vídeo bem rapidinho pra vocês bem resumido dos produtos que eu tô usando no meu cabelo, tá bom? Então vamos lá, eu separei aqui coloquei shampoo, condicionador, né? que eu faço o kitzinho, eu sempre gosto de usar os dois shampoo e condicionador máscara e ENE, enfim tá? Então eu espero que vocês gostem se quiser saber quais são os produtos que eu estou usando no meu cabelo, é só continuar assistindo vamos lá? Então pessoal, a bateria do meu celular tá acabando eu vou tentar gravar bem rapidinho pra vocês não é novidade nenhuma pra quem me acompanha aí no canal sabe que eu amo, eu sou apaixonada por essa linha da Iosev aqui essa linha aqui da Iosev de shampoo e condicionador do óleo extraordinário eu não fico sem na minha etapa de nutrição ela não pode faltar, gente porque o meu cabelo derrete com ela é muito bom, é muito nutritiva essa máscara e todo mundo sabe quem usa ENE e progressiva ou ENE ou a progressiva ou os dois igual eu a etapa de nutrição, gente é a melhor que tem é a que o cabelo responde melhor, tá? não tô falando que você tem que fazer só nutrição mas o cabelo responde muito bem a essa etapa tá? elas seguidas da nutrição e da reconstrução aí vocês têm excelentes resultados eu gosto também da linha da OXX eu tô usando essa aqui que é shampoo e condicionador um liso duradouro ele é bem cheirosinho, gente essa máscara o cheiro fica no cabelo, sabe? muito, muito, muito bom desculpa esse shampoo, essa linha aqui eu não tenho a máscara deles mas eu uso muito o shampoo e o condicionador, tá? é uma beleza duradoura um liso, mas duradouro excelente shampoo, excelente condicionador se quiser eu faço resenha só deles eu também tô apaixonada apaixonada, apaixonada por essa linha aqui da Natura Plants de óleos nutrição e brilho gente, essa linha é muito boa é um shampoo meio transparente eu gosto de usar ele quando a progressiva já tá quase pra vencer porque eu acho que ele dá uma tirada assim na progressiva mas o cheiro fica excelente fica no cabelo e o... e o cabelo derrete mesmo quando você passa o shampoo você já sente a diferença porque o cabelo responde muito, muito, muito bem a esse shampoo e condicionador tá? eu acho que esse shampoo e condicionador comprei essa linha aqui da Boticário que foi aquela da promoção lá que você cadastrava o CPF no... no site da promoção indicava uma amiga e podia retirar sua amostra essa amostrinha aqui ela tem 50ml é... ela é bem consistente viu? que a menina pegou lá pra mim me mostrou e um pouquinho dá pra passar bastante no cabelo pelo que eu percebi, né? e você ganha 20% na compra do... do qualquer produto da linha então eu comprei o shampoo e o condicionador ele é bem cheirosinha é a linha de patrulha do Frizz eu vou testar e vou resenhar porque eu não lavo... não... não... eu peguei hoje a minha amostra comprei hoje o meu shampoo e não testei ainda, tá? de máscara eu tô usando essa aqui da Scala gente, eu parei de comprar aquele monte de máscara porque eu acho que é dinheiro jogado fora mesmo então eu tô fazendo assim acabou eu compro acabou eu compro mesmo porque eu também tô sem dinheiro então eu tô usando essa Scala de maionese aqui que é maravilhosa tô usando o Deita Cabelo que tem resenha dele aqui no canal muito, muito bom é da Muriel eu tava usando também aquele Medicina UTI só que acabou, infelizmente é... eu não resenhei mas eu vou comprar novamente é esse creminho aqui da Scala é... restauração 12 em 1 eu acho que tem algum vídeo aí do canal e eu falo sobre ele ele é muito, muito bom é... o meu banho de verniz que tá só no finalzinho da Forever mas que eu uso ele pra um SOS mesmo quando eu tô precisando bastante de uma nutrição ou uma reconstrução bem potente eu uso ela tenho também a máscara da Eusev de óleo extraordinário eu gosto de fazer quando eu for vou fazer nutrição usar os três shampoo, condicionador e a máscara sem contar que o cheiro é maravilhoso e super fica no cabelo é... tenho também essa máscarazinha da SOS que é uma máscara de reconstrução e eu uso quando o meu cabelo tá e eu sinto que o meu cabelo tá tá bem poroso, assim eu uso ele super recomendo e também, meninas da Eusev eu tô usando essa máscara aqui, ó ela é reparação total 5 ela é muito, muito boa essa máscara, gente qualquer um desses produtos aqui se vocês quiserem resenha me fala que eu resenho no canal, tá bom? e essas ampolinhas aqui da Pantene que eu não fico sem eu comprei por 14,90 então não saiu nem 5 reais cada uma porque aqui dentro vem 3 e ela é excelente agora que eu tô com mega uma eu usei porque meu cabelo tava precisando bastante então uma eu usei de uma vez mas normalmente eu uso de duas vezes uma ampolinha, tá? essa aqui é 3 minutos milagrosos que é cauterização que foi a que eu usei que tava aqui e essa aqui é uma restauração resgate instantâneo é uma ampolinha você passa lava, condiciona passa ela deixa 3 minutos eu deixo sempre mais é lógico, né? toquinha, lógico vai aproveitar bastante o produto e enxágua, tá bom? tem um super resultado de finalizador eu tô usando eu tô usando assim, né gente? eu tenho mas eu pouco uso finalizador no meu cabelo mas eu tenho essa da Bio Extrato aqui que é força de pimenta brilho extremo ela acelera o crescimento do cabelo ativa a circulação sem irritar o couro cabeludo é um livin e tem protetor térmico, tá? ele é bem cheiroso bem cheiroso só que ele contém queratina então eu passo de vez em nunca da Novex também tem esse livin aqui que é blindagem gente, é muito bom esse livin, viu? então pelo menos uma vez por mês eu gosto de lavar fazer um tratamento e passar o cabelo fica bem alinhadinho super recomendo aqui é da Novex da Embeleze e o pH dele é 3.5 e se quiser eu faço resenha dele que é muito bom super recomendo e tinha um da Avon também que eu acho que eu não peguei protetor térmico eu tenho esse aqui da Avon que eu uso bastante porque agora eu tenho que quando eu lavo e eu tenho que secar por conta das telas, né? então eu gosto de passar protetor térmico sempre porque vem ponte de calor então eu uso esse protetor térmico da Avon ele é bem potente ele é em spray e uso também esse aqui que eu sou apaixonada que é da Charming Gloss que eu não fico sem também tá? ele é um spray e você usa antes do de usar fonte de calor tá? de finalizador tô usando esse olhinho aqui também do Super 8 ele fala aqui que você pode usar antes da chapinha mas eu tenho medo de fritar meu cabelo então eu passo eu uso ele como finalizador ainda mais quando tá com essas pontas assim, ó eu passo e ele alinha bastante, tá? então eu gosto bastante desse olhinho aqui também agora que eu tô e olhinhos também que eu não gostava muito de usar olhinhos quando eu tô sem Mega tá? e de Ennê, gente o meu preferido o meu top do top do top é esse Ennê aqui da Amazonas ele não tem cheiro de Ennê bem lá no fundinho ele tem o cheirinho do Pirogalol mas ele não tem cheiro de Ennê e eu gosto bastante dele da Divina Dama só que ultimamente eu tô gostando mais dele acho que ele tá fazendo um efeito melhor nos meus cabelos tá bom? ele é um Ennê que contém queratina então o uso dele eu fico meia cautelosa de passar várias vezes então por isso que esses dias eu fiz resenha com Pelúcia porque aí eu intercalo só que eu não sou muito fã do cheiro do Ennê Pelúcia e eu gosto bastante desse aqui é o meu preferido tá? eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se não é inscrito no canal se inscreva aqui embaixo gente não deixe de avaliar o vídeo pra mim deixa os comentários aqui se quiser resenha de algum produto se tiver dúvida ou alguma coisa que você experimentou que não achou legal ou que pra você foi bacana deixa aqui nos comentários tá bom? uma beijota da Nil e até o próximo vídeo tá bom? Obrigado.